Como eu vou falar isso para o meu filho algum dia? E é difícil porque ele pergunta pelo pai, mas quem é o pai dele? Para mim ele não tem pai e nem eu sou o pai dele Porque eu sou mãe, mãe que arca com todas as responsabilidades que um pai deveria arcar Mas aí eu não posso nem cobrar, porque eu vou cobrar quem? Ao Estado, eu acho Mas quem é o Estado? Que não dá assistência nenhuma à mulher E depois vem a ser taxada de mãe solteira Como se fosse definição para alguém Quanto a isso, eu não me importo muito Porque isso realmente não define ninguém Mas para mim, que tenho um pouco de conhecimento Mas para outras mulheres que não, isso é doloroso Eu acho que é doloroso Eu engravidei com 23 anos Para a minha família foi meio chocante Porque eu sempre fui muito responsável Apesar de algumas coisas Que é normal Minha mãe ficou um pouco em choque E eu também, eu demorei muito Depois que descobri, demorei muito tempo para aceitar Assim, de que era mesmo Que eu estava grávida Mas eu não gostava do fato de estar grávida Por causa de muitas dores eu sentia Também era muito incômodo Para a família foi um choque de verdade mesmo Porque eu nunca dei problemas Muitos problemas assim Para a minha mãe Na verdade, eu que sempre que resolvi os problemas Da minha mãe e de todo mundo Então, ela se viu nessa situação Minha irmã já tinha um filho também Que é uma situação um pouco difícil também E foi um processo muito doloroso E a gente, até minha mãe vê assim Que ia vir uma criança mesmo, uma menina Até eu conseguir o nosso, o meu lugar do meu filho Assim, na família mesmo Foi muito doloroso Porque, e é muito doloroso Mais ainda, quando você escuta Certos comentários da família Foi ter filho, para que foi ter filho? Você que, por exemplo Algumas É até bem antigo Mas muitas pessoas já ouviram Eu já ouvi E até hoje as pessoas falam Quem criou o Matheus que balance Como se a criança só fosse responsabilidade da mãe Como eu até já havia falado Uma criança é responsabilidade de todo mundo Que estão acerca dessa criança Ou que moram na casa Ou que convivem Enfim Mas a sociedade não vê como isso Vê como responsabilidade só da mãe E a gente acaba A gente já tem essa carga De que Que a gente tem esse instinto materno Como se os homens não tivessem Por exemplo Sempre que o bebê chorar de noite Quem vai acordar é a mulher O homem nunca vai acordar Porque, afinal de contas, ele trabalha Mas a mulher também trabalha Só que em casa Cuidando da casa Cuidando dos filhos ou do filho Quanto à educação dele Eu tento Levar ao máximo Natural Mas explicar as coisas de outra maneira Outros valores E é muito lindo Porque parece que ele veio preparado Para essa situação Infelizmente Essa situação Mas ele encara as coisas E ele me diz coisas Que parece que ele já sabia de tudo Assim E tem momentos que me deixam tranquila Apesar da situação ser Ser difícil Por não ter muito apoio Da família também Porque minha mãe já teve uma situação muito difícil Também de educar cinco filhos Sem pai De vir de um histórico de agressão também E eu também vi acompanhando isso Aí eu não sei Eu acho que a psicologia reversa Parece que em alguns momentos E para algumas pessoas Ela funciona Porque eu quero mesmo Dar tudo Que eu não tive Mas não é Bens materiais É De educação E de amor mesmo De atenção De Coisas mínimas De ouvir a criança De conversar De explicar Sabe? De levar Ele tem oportunidade Apesar Volto a falar Da dificuldade Eu trabalho Mas Educar uma criança Sozinha E eu já abdiquei De várias coisas Assim Uma fase Um pouco difícil Também Foi Para registrar Eu ainda Esperei um tempo Assim Não sei O que eu estava esperando Mas Até entender Na minha cabeça De que Ele não tinha pai Que não ia Essa pessoa Não ia aparecer Que a gente Apesar de ser do mesmo estado De estar perto E tal Mas eu fiquei esperando Por um tempo Assim Pensando As pessoas me cobrando Durante muito tempo Eu Falava outra Dizia outra história Porque Não era nem que eu Tinha vergonha Era para Evitar que as pessoas Me fizessem mais perguntas E me deixassem ainda mais Angustiada E era muito Muito difícil Quando eu decidi falar Foi assim Tirou muito Muitos pesos Das minhas costas Da minha consciência Também E não que eu Que eu precisasse provar Alguma coisa Para alguém Mas Foi para mim mesmo Assumir que Essa é a nossa história E que Eu vou ter que Encarar E essa é a minha missão E a minha missão É João E com a história Da gente E eu não tenho Nem Não tenho vergonha Eu Eu me sinto triste Às vezes Pela situação Mas eu sei Que tem outras mulheres Que passaram Por situações piores E passam Aí eu fui registrar E no cartório Mais outra Outra angústia De perguntando E o pai Você não vai esperar o pai Mas E o pai O pai Não Não vou esperar Vou registrar ele só E É isso E as pessoas ficaram Esperando Eu falar mais alguma coisa E Não Vai ser isso O nome dele é esse Quanto ao nome também Foi uma Ninguém queria Porque nome de velho Porque não sei o que É Não me importa também É o nome dele Eu gosto É forte E é bem brasileiro E é nordestino E é o que a gente é Eu lembro também Que teve uma situação Na escola Logo quando ele entrou Tem o dia dos pais Tem o dia das mães Sempre Não concordo Não gosto disso Eu acho que é angustiante Para quem não tem Esse modelo de família Poderia ser o dia da família E quem cuida dessa criança Quem mora com essa criança Quem ama essa criança Fosse ser homenageado E foi muito angustiante Porque eu fui conversar Com a escola E dizer que Como era essa questão Das crianças Que não tinham pais E como Elas abordavam Disseram que Não tem diferença Que falavam Falavam igual Para todas Mas meu filho Não tem pai Nem tem uma figura Masculina Como pai Não Mas tem criança aqui Que tem pai Mas meu filho Não tem Como é isso Ele só tem 3 anos Não deram muita importância Inclusive É um tratamento Que elas E são mulheres Que estão à frente Dessa escola Que Você vê também Que são mulheres Que não estão Preparadas assim Para Para conversar Com outras mulheres Que vêm Com problemas Porque não tem Companheiros Ou porque não tem Uma ajuda De alguém Da família Ajuda da família Porque O companheiro Ou o pai Ele não ajuda É obrigação A gente tem que tirar Isso da cabeça Desmistificar Isso Desconstruir Principalmente Na nossa cabeça Na nossa cabeça Nas mulheres De que homens Não ajudam Homens Não fazem mais Do que sua obrigação De serem humanos De serem responsáveis Ninguém está pedindo Para ser amado Mas Para ser respeitado E para Principalmente As crianças Para que esses homens Cumpram com suas obrigações Então a gente Tem que tirar isso Muito rápido Da cabeça De que homens Não ajudam Homens Cumprem com suas obrigações E eles também Não merecem Troféus Por causa disso Porque estão Cumprindo As obrigações De eles Tchau Tchau Amém. Amém.